E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Imagine que você deixou uma panela de leite no fogo, que o leite ferveu e se derramou no fogão. Imagine que você não consegue apagar o fogo. Pois então, faz quase dois meses o fogo do mercado financeiro está ainda mais forte e o leite está derramando e não há sinal de que alguém consiga desligar o gás. Não é impossível, claro, mas por hora, como a gente viu hoje no mercado, a coisa está assim. O leite está derramando porque ninguém acredita que a dívida do governo vai parar de subir muito rápido. Tivemos outra notícia terrível hoje sobre as contas do governo. A arrecadação de impostos de agosto, que caiu muito. A receita do governo vem caindo cada vez mais rápido desde o início do ano. Agosto confirmou essa aceleração. Sem receita e sem conseguir aprovar o seu pacote de dinheiro extra no governo, a dívida pública sobe. Quando o credor vê seu principal devedor, o governo, ficar mais endividado, cobra mais juros ou não empresta. É isso que está acontecendo. Como sempre, o termômetro mais pop, mais conhecido dessa situação é o dólar, que foi hoje a R$ 3,95. Falta pouco mais de 1% para ir a 4%. Isso já é um problema. Como a gente sempre explica aqui, dólar subindo muito e rápido demais, encarece o preço de um monte de produtos, até do bife e do óleo de soja. Inflação maior reduz o poder de compra e assusta as pessoas, que compram ainda menos. A inflação maior também vai impedir o Banco Central de baixar os juros sobre os quais tem algum controle, os negócios de curtíssimo prazo. Com juros altos demais, a economia vai travando. Mas há outras taxas de juros negociadas entre as grandes instituições financeiras do mercado. As taxas de negócios, de empréstimos mais longos. Elas dispararam hoje, outra vez. Essas taxas, negociadas entre bancos, por exemplo, são uma espécie de piso do mercado. Se elas sobem, sobe ainda mais o custo de um empréstimo para as empresas. Os negócios nos bancos quase não têm crescido esse ano. Com juros ainda mais altos, vão regredir. Assim, a recessão se aprofunda. Se o governo não arrumar um pouco de crédito, de confiança que vai colocar a mínima ordem em suas contas, a panela do leite vai ferver e queimar.